Uma nova ferramenta vai permitir que os internautas conheçam as unidades de conservação federais sem sair de casa. É o Parque Viu que vai fazer um tour pelos parques e reservas naturais por meio de um programa de computador. É a tecnologia aproximando o brasileiro das belezas naturais do país. Esta é a promessa do Parque Viu, parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e uma empresa de busca de conteúdos na internet. A duração do convênio é de dois anos. Nos próximos seis meses, equipes começam a coletar imagens nas unidades de conservação. Já o conteúdo começa a ser disponibilizado na internet no começo do ano que vem. A gente tem um tempo estimado de seis a oito meses para que as imagens sejam disponibilizadas para o público no site do Street View. Então nesse período elas são processadas, existem alguns ajustes, qualquer problema técnico é corrigido, pode acontecer, é raro, mas uma imagem tem que ser refeita. Tudo isso com o intuito de ter uma maior qualidade das imagens e reproduzir a experiência do usuário mesmo dentro do parque. Existem no Brasil 312 unidades de conservação e 68 parques nacionais. Por ano, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 5 milhões e meio de pessoas visitam estes locais. A expectativa com o projeto é aumentar o número de visitantes. Ao mesmo tempo de ampliar a divulgação dos parques nacionais, das unidades de conservação de modo geral, mas especialmente no caso dos parques, de que não apenas a sociedade brasileira, mas toda essa gama de visitantes, de turistas que vêm ao Brasil, tenham a oportunidade de conhecer e encontrarem nos parques nacionais um atrativo excepcional que poucos países têm. A parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a empresa de busca de conteúdos na Rede Mundial de Computadores está prevista para durar dois anos. O ICMBio já manifestou o interesse de renovar o convênio para a coleta de imagens de outras unidades de conservação no país.